Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, 3ª CIA, GPTOR. Nesta data, policiais do tático ostensivo rodoviário abordaram o Fiat Linea no Mato Grosso e localizaram em seu interior diversos tabletes de droga, mais conhecido como maconha. Ocorrência em andamento Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo